Fala galera, aqui é o Abutino e de hoje estou de volta com mais um vídeo de Warm Zone Esse joguinho maneirão de minhocas gorduchas e gigantescas que todo mundo gosta, é muito maneirão mesmo, não é fácil, é difícil chegar em primeiro lugar Só que eu vou tentar levar a minha minhoca vermelhona maneirona para primeiro lugar e deixar ela maior que o mapa E para isso eu preciso achar um monte de poção, principalmente a poção vezes 5, eliminar os gigantescos, pegar toda a massa deles e ficar gigantesco em primeiro lugar E você amiguinho, com cara de assustado? Pega toda a massa, esse bestão bateu em mim, eu nem vi, só li aqui embaixo e estou pegando toda a massa dele Vamos lá velho, nesse jogo aqui se a gente correr demais a gente perde muita massa Então o negócio é correr pouco, cara, só correr na hora que for para eliminar alguém Ou quando você está com a poção vezes 5, cara Aqui, aproveita a poção vezes 5, boa demais, já estou em 19º lugar E o meu nome desta vez está Matheus, porque esse jogo aqui eu uso Facebook Eu loguei pelo Facebook, meu nome real é Matheus, então eu estou usando o nome Matheus e não o Abut Mas eu sou o Abut Pega a poção vezes 5 e pega toda a massa, boa demais Mano, eu tinha que aproveitar essa poção vezes 5 Pega, cuidado, quase que eu morri, quase que eu fui eliminado Quase que eu eliminei ali, pega aqui com poção vezes 5, cuidado Será que eu consigo circular esse cara aqui? Cara, eu estou pequeno Calma aí, de boa, vamos circulando Ah mano, eu estou muito pequeno Eu vou conseguir circular Eu consegui circular o gigantesco Eliminei velho, cadê? Eu tinha muito que pegar uma poção vezes 5, mas não vai ter Caraca velho, eliminei um gigantesco E peguei toda a massa dele E já estou com 25 mil pontos Foi demais velho, vamos seguindo com a minha minhoca vermelhona Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, cara Se inscreve no canal que ajuda demais o canal do Abut E faz o canal do Abut crescer e chegar a 1 milhão de inscritos Você não quer ver o Abut com 1 milhão de inscritos? Se inscreve no canal, cara Matei alguma aqui, bateu de besta E já pego toda a massa dela Bom demais É, vamos mais para o meio do mapa Porque lá tem bastante minhoca E consequentemente tem bastante massa Uma gigantona aqui Morreu, nossa Morreu uma gigantesca Peguei toda a massa Olha aqui, cara Cadê as poções? Aqui Uma gigantona e pega toda a massa dela Caraca velho Era muito gigantesca Vamos pegando toda a massa Infelizmente eu não estou com a poção vezes 5 Mas vamos aproveitando E parece que eu vim aqui Morreu Morreu aqui Deixa eu pegar tudo aqui Vira, cuidado E pega toda a massa da gigantona Que bateu de besta em mim Cara, um jeito fácil de matar aqui no Arm's Zone É circulando as minhocas Eu acho que é o jeito mais maneirão De eliminar as minhocas aqui nesse joguinho Cada jogo de minhoca tem um jeito mais fácil de eliminar as inimigas Cara, nesse daqui É circulando E o jeito de crescer É pegando as poções vezes 5 Mano, e essa gigantona aqui? Cara, vou tentar eliminar essa gigantona aqui Caraca, achei que ela tinha morrido Pega essa poção Boa demais Mano E eu vou tentar circular ela Primeiramente pega essa massa aqui Boa demais Cuidado Sai fora, minhoca Ah, mano, mas eu tô pequeno Eu não tô tão grande Não sei se eu vou conseguir circular ela Quase que ela morreu Acelera Caraca, tem um monte de massa aqui Vamos pegando Nossa, uma e outra E eu não tô com a poção 25, cara Eu não acredito Eliminei a gigantesca Sai fora, sai fora Pega toda Nossa, mas ela topou pouca massa Essas gigantes não dropa nada de massa Eliminei a gigantesca Ela morreu E eu peguei toda a massa dela Só que Não sei o que aconteceu Ela nem dropou tanta massa assim, velho Olha a poção 25 Mano Calma, calma, calma Morreu Morreu, tá gigantesca Sai fora Pega a massa Pega mais aqui Ah, velho Outra poção 25 Sai fora, rapaz Circula essa daqui Vamos eliminar ela, cara Eliminei E pega toda a massa Com a poção 25 Boa demais Tem tempo ainda Acelera Ah, cara Elimina essa também Aqui Nossa, pegou muito de massa Tô crescendo muito Já tô em sexto lugar Com quase 100 mil pontos Tô com quase 100 mil pontos Porque eu consegui a poção vezes 5 Calma, 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 calma E vou morrer Lascou, lascou, lascou Não Não, mano Ah, não dá pra gastar tudo isso Eliminado Com quase 100 mil pontos Chegando aí em sétimo lugar Deixa eu vir aqui Tô no level 5 E eu consigo ter essa minhoca maneirona aqui Bora comprar ela E agora eu quero um rosto diferentão Esse, esse, esse Esse rosto aqui Boa demais Cara, gostei desse olho Boa demais E eu tenho que voltar e pegar aquela minhoca lá, cara Aquela minhoca colorida Não dá pra usar? Então eu vou mudar a cor E vou com essa daqui Bora lá Já nasci do lado da poção vez 5 Achei outra, cara Que sorte Aqui Pega, 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 pega Boa Nossa, é muita massa, velho Mano, já dei sorte Desde o começo da partida Pega massa Boa demais Cadê essa poção vez 5 agora? Cadê? Mano, eu queria muito eliminar esse gigantesco aqui, cara Olha, outro gigantesco, velho Achei o poção vez 5 Não, cuidado Achei o poção vez 5, velho Agora é só eliminar esse cara aqui Será que eu consigo eliminar ele? Eliminei o gigantesco Vamos pegar toda a massa Vamos pegando toda a massa Com o poção vez 5 E eu vou ficando gigantesco Sai daqui Vou ter mais massa Já tô com 51 mil pontos Tinha mais massa por aqui Ah, não, cara Sai daqui, cara Ai, cara 50 mil pontos, cara Correu o bestão Pega toda a massa dele Boa demais Mano, agora eu tinha que eliminar essa gigantesca aqui, velho Eu já vi que aqui é uma zona de poções vez 5 Olha lá Só falar, já achei já Aqui é uma zona de poção vez 5 Aqui morreu Tá morrendo É, libidei Pega, 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 pega Cuidado pra não correr Cuidado pra não correr e morrer Sai fora Vamos pegando Mano, o problema desse jogo é que os gigantesco Morrendo dão menos massa Que os pequenos Que os mediões Quem dá mais massa nesse jogo São os mediões Não é os gigantesco Muito estranho isso, vocês não acham? Eu acho muito estranho, cara Eu acho muito estranho Os gigantões morrem o cara de 1 milhão de pontos E ele não dá muita massa, velho Ele dá menos que os mediões É muito estranho Olha, duas poções vez 5 Caraca 126 mil pontos Mano, tá borrendo o gigantão por aqui, ó Vou ter que correr um pouquinho, não é possível Olha lá, quase que eu borri Boa demais Boa demais 128 mil pontos Aqui, pega 138 mil pontos Aproveita Aposto ao V5 2 pontos 146 mil pontos Aqui E pega Olha Acelera Boa demais Lascou E dá pra não morrer Boa demais Passei bem no meio Vamos pegando tudo A massa, velho Essa aqui é a massa perfeita Morreu alguma mediona aqui E essa daqui É a massa perfeita Essa aqui também 200 mil pontos Vou aproveitando tudo Aposto ao V5 Caraca, velho Quantos pontos? 247 mil pontos Mano, peguei muita massa E tô em oitavo lugar A galera tá gigantesca no jogo, mano Vou pegando sem correr mesmo Pra aproveitar ao máximo a massa Corre um pouquinho pra aproveitar 312 mil pontos Galera, seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Viu eu chegando a 300 mil pontos Comenta aqui embaixo nos comentários Minhoca sorridente Minhoca sorridente, velho Que eu vou dar um coração no teu comentário Vou responder se você deixar alguma pergunta Então comente Minhoca sorridente Tô em sexto lugar Com 319 mil pontos Faz a curva Mano, tá morrendo muita gigantesca nesse jogo 320 mil pontos Agora eu só preciso achar uma posição V5 E aproveitar ela Achei Mano, eu vou começar a falar Toda hora que eu falo acontece Toda hora que eu falo que eu preciso achar uma posição V5 Eu acho Que sorte Morri Que Mano, eu tô pegando muita massa, velho Tô pegando muita massa, cara Corre aqui, corre aqui, corre aqui Cara, e essa poção de ima ajuda demais Olha isso Eu vou chegar a um milhão de pontos Caraca, velho Muita massa Quase 500 mil pontos Em quinto lugar Gigantesco de gigantesco Pega aqui Vamos aproveitando a poção V5 Desvia da amiguinha Mano, eu adoro pegar essa poção que aumenta o campo de visão, velho Depois da poção V5 Ela é a melhor poção, cara Ajuda demais, demais, demais Você consegue ver tudo na tua volta, cara Ajuda muito 466 mil pontos Mano, eu vou chegar em primeiro lugar Morreu aqui Vamos pegando toda a massa Ô, bestão Mano, tô gigantesco, velho Ó, poção V5 E já volta pra pegar a massa Caraca, velho Tá lotado de poção V5 Sai daqui Ih, rapaz Lascou, lascou, lascou Não morre, pelo amor de Deus Quase que eu morri Pega, 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 pega Morreu Morreu gigantesco Vamos pegando toda a massa Agora eu chego a 500 mil pontos Agora eu chego a 500 mil pontos, velho Morreu, não Ah, vou usar Não Serviço disponível, cara Não Mano, cheguei a 496 mil pontos Em terceiro lugar Tá bom demais, velho Joguei muito bem 500 mil pontos Galera, seguinte Se você gostou desse joguinho maneirão Deixa muito like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Comente a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo Deixa muito like Porque se vocês deixarem muito like Eu volto com essa série Desse joguinho maneirão aqui no canal E chega a 1 milhão de pontos Muito obrigado por assistirem Me siga nesse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Valeu e Tchau